Ué! Megafone! Mantenham-se distantes. Precisamos de um perímetro seguro para aterrissar a banheira. Subir a escada. Kali! Galinheta! Eu tô aqui pra levar vocês lá pra baixo. Acordando, Galinheta. Hora de ser resgatada. Não, Kali! Eu não consigo enxergar! Ué! Ah! Uau! Legal! Todos pra esse lado! Não! Pra aquele lado! Espera, espera, espera! Todos voltam pra onde estavam antes! Uau! Estou indo te pegar, Marshall! Kate! Como se dirige essa coisa maluca? Eu não sei! Normalmente eu só lavo os bichinhos aí. Galinheta, você pode me ajudar? Acho que vai depender tudo desse filhote! Eca! Um nariz gigante do Rocky! E um olho gigante da Skye! Uau! Uma boca gigante do Zuma! E um gigantesco! Eu? Legal! Minha nossa! Galinheta! Riu! Rede! Galinheta! Você está salva! A Baía da Aventura está salva! Alô! Ainda não totalmente salvo! Estamos presos! Calma, Kali! Ryder! Alguém tem que salvá-los! Precisamos da Skye! Cilindro pra escrever no céu anexado! Está pronta pra voar! Te vejo na parada! Skye! Estou aqui, Ryder! Em direção à parada pra minha grande performance! Desculpe! Isso vai ter que esperar! Eu preciso de você aqui pra descer o Marshall e a Kali da banheira flutuante! E rápido! Vamos voar bem alto! Skye! Marshall! Nossa, como eu estou feliz em te ver! Segurem-se! Olha! Sem as patas! Isso! Estão seguros! E bem no meio dos meus cones! Isso! Terra firme! Kali! Que bom que está salva! Mas a banheira ainda está flutuando pra longe! Chase, use seu arremessador de bolinha pra estourar umas bexigas! Canhão de bolinha! Está funcionando! Está funcionando! Com licença, pessoal! Para trás! Cuidado! Oh, não! Com licença! Isso! O Chase está... No caso! Você foi ótimo, Ryder! E a Patrulha Canina! Sempre que estiverem apuros, é só latir por ajuda! Eu acho que podemos começar a parada do Dia da Bahia da Aventura! Maravilha! Sua vez, Skye! Esse filhote vai voar! O que mais, Skye? 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 Legenda Adriana Zanotto